Oi Divas, tudo bom? No vídeo de hoje eu vim falar Vim dar uma dica aqui pra vocês Porque quando a gente coloca Esses cabelos, ponto americano Entrelace Qualquer tipo de alongamento Qualquer coisa na nossa cabeça Que vai ficar um período fixozinho Dá uma coceira Danada Que dá vontade de você arrancar os cabelos Com a unha Então eu vou dar uma dicasinha aqui pra vocês Hoje, tá? Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal Deixa seu like Isso ajuda muito No engajamento aí do meu canal Tá bom? Me segue também lá no Instagram Tô todo dia por lá Dando algumas dicas Compartilhando com vocês o meu dia a dia E também tiro muitas dúvidas com vocês por lá Tá bom? Então gente, basicamente Quando eu coloquei o cabelo pela primeira vez Que foi o ponto americano Rapaz A minha vontade era arrancar aqueles cabelos com a unha No meu caso, deu até ferida Aonde foi que fez os pontos Onde costurou Porque a menina, né? Apertou bastante e tal Então o couro cabeludo não tá acostumado Então acaba tendo uma reação ali Então acaba tendo certo Uma reação ali no couro cabeludo Porque ele não tá acostumado Ser puxado com muita força Não tá acostumado com aquele negócio amarrado Então acaba dando aquela coceira E por mais que eu não cocei Deu ferida Abriu umas feridinhas E não foi muito legal E eu fui pesquisando Fui pesquisando Pra as feridas eu passei uma pomadinha Que pena que a pomada já acabou Eu já joguei fora Mas acabou nem que eu passei muito tempo a pomada não Porque só um negocinho milagroso Já ajudou bastante Mais do que a pomada Que foi o vinagre O vinagre mesmo Aquele que a gente usa na cozinha E foi o vinagre Você pode usar qualquer tipo de vinagre Melhor ainda se for o vinagre de maçã Aquele orgânico Se você puder optar E ele é tão baratinho Os vinagres orgânicos em casa de produtos naturais Custa cerca de 3, 3 reais e 50 É super barato mesmo gente Vale a pena Então eu coloquei um pouquinho Misturado com água No oleômetro mesmo Com água filtrada Coloquei no cabelo Esperei ali cerca de 30 minutinhos e tal E depois eu lavei o cabelo normalmente tá Eu usei isso mais uma ou duas vezes cara E a coceira nunca mais apareceu Realmente é muito bom Ajuda muito Porque o vinagre tem muito benefício né Porque ele ajuda contra caspa A gente usando entrelaces Esses alongamentos Acaba surgindo um pouco de descamação do nosso couro cabeludo Por conta desse Do alongamento Por ter puxado um pouquinho Então o vinagre ele tem esses benefícios Ajudar na caspa Mesmo se você usar ou não alongamento Usem vinagre pra vida de vocês tá No seu cabelo No seu couro cabeludo Então vale super a pena usar O vinagre ajuda no crescimento do cabelo Então se você tá até com esses alongamentos Nem usa muito Porque ele ajuda no crescimento E ajudando no crescimento Vai fazer que avance mais rápido A sua manutenção do seu cabelo Porque vai crescer o cabelo rápido E se você faz a manutenção do seu cabelo A cada um mês Dois meses Três meses Então vai acabar Que vai acelerar um pouco aí O crescimento do seu cabelo Então não é tão legal Pra quem quer ficar aí No tempo certinho Porque a gente sabe Que depois que tira né O cabelo A gente tem que pagar Dá pra colocar de novo Então pega leve aí Com o vinagre Com os produtos de crescimento Nesse período Tá Mas é isso gente Mas se você quiser Claro Pode usar Se a sua meta É ficar usando esses cabelos Pra poder Tá sempre trocando E vamos supor Está no período de transição E quer que o cabelo cresça logo E usa esses cabelos Trança Ou cabelo orgânico Só pra poder esconder Sabe Do cabelo aí Na modificação Da transição Que eu sei Que é bem difícil Então você pode Estar usando sim Sem problema Alguns desses produtos Mas o vinagre Para isso Para essa coceira chata Essa é a solução Tá bom gente Então é isso Tenho certeza Que tem na tua casa Nem vai gastar muito E eu espero muito Que vocês tenham gostado Da dica de hoje Muito obrigada Por ter assistido até aqui Um beijo E não se esqueça De se inscrever no canal Tchau